Hahahaha Outro dia eu disse que cringe Era um bebo inglês e balançoso Só que o jovem de hoje quis mudar Mudou o sentido pra maravilhoso E eu sou cringe como um café da manhã Porque sou cringe até assim como maçã Eu sou só cringe E eu sou cringe como um café da manhã Porque sou cringe até assim como maçã Eu sou só cringe Se eu visitar pirâmide ou resfinge Ou se tento nos meus sonhos eu sou cringe Sou mais feliz que você Mas você finge Mas o que vem de baixo não me atinge E eu sou cringe Eu sou cringe como um café da manhã Porque sou cringe até assim como maçã Eu sou só cringe Eu sou cringe Eu sou cringe Eu sou cringe Se eu sou curtir Se eu sou rock eu sou cringe Se eu tenho mais de trinta eu sou cringe Se eu tenho bom gosto eu sou cringe E você aí que só finge Eu sou cringe Eu sou cringe Eu sou cringe Toda a letra é Toda a letra é